E em Rio Preto, a morte de uma criança de pouco mais de um ano tem um novo desdobramento. O primo do pai da menina, vítima de agressão, foi encaminhado hoje a uma unidade prisional em Catanduva. Segundo as investigações, ele é um dos suspeitos de ter praticado o crime. Augusto José Alves dos Santos foi levado ao IML, onde passou por exame de corpo de delito, antes mesmo de prestar depoimento. O advogado dele, André Luiz, não quis gravar a entrevista, mas disse que o cliente é inocente e que ajudava o casal nos cuidados com a criança. Ele afirma ainda que vai pedir a revogação da prisão temporária decretada contra o investigado. Essa prisão é cautelar, é para favorecer a nossa investigação e nós vamos continuar na guarda de laudos, ouvindo demais testemunhas, moradores vizinhos, em busca de esclarecer a autoria do delito de estupro. Emanuele Maria de Souza Santos tinha apenas um ano e quatro meses. Ela foi levada na sexta-feira, já sem vida, para a UPA da Vila Toninho, com vários ferimentos pelo corpo. A mãe, Aline de Souza Silva, também teve a prisão temporária decretada e deve ficar os próximos 30 dias na cadeia de Inhandeara. Ela vai ser investigada pelos crimes de abandono de incapaz e negligência. Fala que em nenhum momento ela descuidou da criança e ela não sabe justificar as lesões recentes que a criança apresentava. Ela se atém a um incidente ocorrido há 20 dias atrás, que não justifica, que não guarda pertinência. Antes de ser presa, a mãe conversou com a nossa equipe e disse estar inconformada com o que aconteceu, principalmente com o resultado do laudo do IML, que apontou politraumatismo e violência sexual sofridos pela filha. A primeira pessoa que quer saber disso é eu. E, pelo que eu sei, já como saiu o laudo do legista, já como saiu o laudo, com certeza o pai dela, o primo dela aqui, que fosse primeira a fazer o exame, não foi, porque senão ela tinha vindo buscar eles. O pai da menina já prestou depoimento aqui na Delegacia de Defesa da Mulher e, segundo a delegada, teria sido quem mais ficou abalado com a situação. Em vários momentos, o rapaz, que tem apenas 19 anos de idade, teria ficado emocionado. Também por isso e por não ter nada que o ligue ao crime até agora, ele foi ouvido e liberado. Outras pessoas ainda devem ser ouvidas durante a semana. O trabalho de investigação continua na tentativa de levantar o maior número de provas que leve ao autor do crime. Já que ela era responsável e a cuidadora, então, obviamente, ela descuidou em algum momento. Ela deixou a criança em situação de risco. Isso caracteriza o abandono. Agora, o que nós estamos à procura de comprovar mesmo é o abuso sexual, o estupro de vulnerável.